Quanto os fiéis, Senhor, Mártires e heróis da fé Deram sua vida ou tua vinha, tombaram-mas de pé Ouviu sinais arenais, seu canto de louvor Mais que as fogueiras, neles ardia o amor do Salvador Graças, dor, por tantos fiéis, Senhor, que foram mais fortes do que a morte E nos legarão da fé a herança Faz de nós valentes em tuas mãos E a viva tua obra, ó Deus, revela o teu poder nesta geração Amo de mim a fugir Pra teus fiéis, Jesus Família, amigos, benespês com a vida Trocaram pela cruz Nuvens de testemunhas Que o céu vai receber Com palmas de ouro, coroa e glória Graças, dor, por tantos fiéis, Senhor, que foram mais fortes do que a morte E nos legarão da fé a herança Faz de nós valentes em tuas mãos E a viva tua obra, ó Deus, revela o teu poder nesta geração Graças, dor, por tantos fiéis, Senhor, que foram mais fortes do que a morte E nos legarão da fé a herança E nos legarão da fé a herança Faz de nós valentes em tuas mãos E a viva tua obra, ó Deus, revela o teu poder nesta geração E nos legarão da fé a herança